Meu amor Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me machucar Se você me maltrata Choro, choro, mar Se você me maltrata Choro, rio, choro, mar Você não sabe nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Vai! Rebete o barbónio Joga o balanço nele Vai! 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 Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me machucar Se você me maltrata Choro, rio, choro, mar Se você me maltrata Choro, rio, choro, mar Você não sabe nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Foi amor de verão Foi amor de verão Ei! Repeta o barbónio Joga o balanço nele Você não sabe nada Você não sabe nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão у Tô caindo fora Tô caindo fora Tô caindoρό Tô caindo fora Tô caindo 거야 Tô caindo fora Tô caindo fora Tô caindo sai теперь